Olá, sou o Provencialista. Eu sou o Julo e hoje aqui nesse vídeo você vai aprender os 3 princípios mais importantes para você se atentar no momento que for aprender uma defesa pessoal. Ponto importante, se você é uma pessoa que quer ser um lutador, se aprofundar na área das artes marciais, talvez esse vídeo não seja para você. Esse vídeo aqui está feito para uma pessoa simples que quer apenas aprender a se defender em uma situação de emergência. Se você me segue nas redes sociais, você sabe que eu sou um novato na área de Krav Maga. Isso é até legal porque eu vou poder passar as minhas percepções de alguém que recentemente começou a fazer um sistema de defesa pessoal e é claro que todo esse vídeo está sendo supervisionado pelo professor Augustinho que está atrás das câmeras observando se a gente não está falando nada que saia da realidade aqui nesse vídeo, ok? Então, vamos lá. Hoje em dia é muito fácil a gente se discutir com técnicas mirabolantes, com técnicas super complexas, quando a gente vê na internet, nos vídeos de YouTube. Só que entenda que eu não estou aqui desacreditando as técnicas complexas, mas se você é uma pessoa comum, digamos assim, não é um lutador, é uma pessoa que apenas quer aprender a se defender, você tem que focar em uma técnica simples que você possa aprender e que não exija um treino de vários anos para ser aperfeiçoado. Então, deixa eu mostrar para vocês um exemplo muito prático aqui do que seria, por exemplo, uma técnica complexa, tá? Vamos simular uma situação aqui, ó. O Lucas está aqui, ele vai me confrontar, ele vai colocar o dedo no meu peito como se quisesse brigar comigo, certo? Vamos fazer agora a exemplificação de uma técnica complexa. Vamos lá, Augusto. O que eu fiz aqui? Perceba que todo o processo, vamos fazer agora em câmera lenta. Ele esticou o dedo para mim, eu seguro a mão dele, torço ela para que a gente possa fazer um processo de torção, aplica a pressão para que ele possa cair. Legal, é uma técnica linda, a nível de imagem. Só que, será que realmente você vai conseguir fazer isso no momento de ansiedade, no momento de dificuldade, ali onde você está no meio de uma briga? Talvez não. Então, é uma técnica muito mais simples. Olha só, entenda que aqui o foco não é a técnica, é sim o princípio. Em vez de fazer tudo isso, por que não fazer isso aqui? Vamos lá. Pronto, eu neutralizei a ameaça. É claro que eu não vou bater com força, mas se eu, olha só, vamos lá, passa novamente. Eu tiro a mão dele e vou apertar exatamente na região da traqueia dele. Eu vou bater com força na região da traqueia, o que vai permitir, vai mostrar que ele tem dificuldade de respirar e aí, obviamente, eu posso proceder para outros movimentos. Então, perceba que em termos de dificuldade, aqui em complexidade, está muito mais fácil fazer essa segunda técnica. Quando nós estamos numa situação de ansiedade alta ou numa situação de pânico, quando alguém vem nos agredir, nós perdemos a nossa coordenação fina, que são os movimentos mais complexos do nosso corpo. O que eu quero dizer com isso? Que se você treinar uma técnica que exige um grande nível de coordenação motora, talvez naquele momento de necessidade você vai falhar em executá-la e vai colocar a sua vida em risco. Então, vamos mostrar aqui um exemplo. Olha só. Vamos colocar aqui. Pode colocar o botão para gravar aqui. Aí, beleza. Vamos lá. Ó, como é que funciona o processo? Eu vou atacar a Katilene, que é a nossa colega aqui. Eu vou atacar ela com uma faca e ela vai aplicar uma técnica complexa, cheia de torções, para poder mostrar para você como é a maneira mais complexa de reagir ao ataque. Beleza? Então, vamos lá. Ok. O que aconteceu aqui? Obviamente nós só estamos simulando, até porque se ela fizer isso com força, ela vai romper os meus ligamentos, tá? Perceba que aqui, legal, uma técnica super interessante, cheia de coisas diferentes para acontecer, só que, se no momento de ansiedade ela erra uma dessas torções e dá uma brecha para que eu reaja com uma faca, ela morre. Então, talvez não seja interessante nem inteligente da sua parte focar o seu aprendizado, aprendizado de curto período, nesse tipo de situação. Não estou aqui desacreditando técnicas complexas, tá? Eu só estou dizendo que, se você quer aprender a se defender de maneira rápida, sem colocar anos e anos de treinamento, você tem que ficar um pouco fora dessas técnicas mais complexas. Agora, vamos fazer uma exemplificação de uma técnica simples, só para fazer esse contraste. Olha só, a mesma situação. O que aconteceu aqui? A catilha, no caso, na hora que eu parti para cima dela, com uma forma de tentar perfurá-la aqui, ela desviou e aí, então, me segurou, bateu com uma ajoelhada na minha região do externo e me afastou. Ao bater com força nessa região, obviamente você perde a sua capacidade de respirar. E aí, a tendência é que, com a força do impacto, você perca a sua arma. Isso pode não acontecer, mas ainda assim, se ela picar muita força ali, ela pode neutralizar a ameaça naquele momento. Ao me empurrar, depois de um impacto muito forte, eu vou cair e ela pode finalizar, enfim, pode neutralizar esse agressor. Perceba que é tão mais fácil fazer essa demonstração do que a outra, que existe uma série de questões diferentes. Então, por isso, quando você estiver aprendendo defesa pessoal, foque em movimentos simples. Este último princípio trata-se de, como o próprio nome diz, de velocidade. Nós temos que ser rápidos ao neutralizar uma ameaça. Numa briga de rua ou numa situação que alguém quer brigar com você numa festa, seja lá onde for, você não quer estender o conflito com o agressor. Você quer neutralizar ele o mais rápido possível. E muitas vezes, em uma situação, a pessoa tenta segurar o cara, conter o cara. Nisso, o cara aplica alguma técnica e dá tudo errado e você se coloca em risco. Então, vamos fazer aqui uma situação errada, Lucas. Olha só, a gente vai simular uma situação onde o Lucas vai vir me empurrar e aí eu vou sair dessa situação de uma maneira não correta. Vamos lá. Ok. Contive. Maravilha. O que aconteceu aqui? Basicamente, eu me pus em uma situação de cheque. Eu fui tentar conter o cara para, ah, não, não vou fazer nada, eu vou segurar ele aqui para pedir ajuda. E, é claro, ele me virou ao contrário que eu fiquei completamente exposto, pronto para receber um golfe, enfim, para colocar minha vida em risco. Agora, vamos fazer uma situação invertida aqui nesse processo. Olha só. Vamos fazer agora uma neutralização rápida. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Eu não precisei entrar em combate corporal, não precisei ficar me agarrando com o cara. Eu tiro ele do caminho, risada na cabeça. Acabou, nocauteou provavelmente. Se não nocauteou, ele já não vai estar em condições de continuar esse conflito. Com esses três princípios básicos, que são facilidade de aprendizagem, movimento simples e rapidez, você já vai se tornar muito mais capaz de avaliar se a forma de que você está treinando realmente vai te ajudar na realidade. Então, lembre-se, eu não estou aqui para comparar sistemas de defesa pessoal em estilos de luta. Eu só estou apontando o quê? Se você quer se proteger numa situação de crise, numa situação de ameaça, você precisa pensar nesses três pontos. Se você quer ver mais vídeos dentro da área de defesa pessoal, coloca nos comentários. O nosso objetivo aqui é tentar preparar você da melhor forma possível. E no mais, dá aquele gostei. Inscreva-se no canal para receber novos vídeos toda semana. E se possível, dá uma olhada lá na Via de Fuga. As nossas camisas já saíram. Saíram semana passada. Dá uma olhadinha lá, você vai gostar dos modelos também. Então, no mais, nós ficamos por aqui. Eu sou o Júlio Lobo. Esteja preparado. E eu sou o Júlio Lobo. Só que tem o momento de ansiedade, não é? Obrigado.